Eu vou voltar aqui, ó. Agora eu quero produção textual, tá? Página. Marquei para casa. Depois, página 54. Quero dar uma olhada para ver se eu fiz. Eu acho que eu estou na página. Se eu não me engano, eu estou na página 57. Nós estamos atrasados para vir com o livro de produção de texto. Vamos lá, gente. Vamos caminhar com o nosso livro. Vê, Júlia, para mim. Ô, Renan! Renan, você não tem paradeiro, Renan. Você estava ali, agora está aí. Mas está muito encostado, meu amor. Deixa eu vir para trás. Já? 58 e mesmo a corrigir? Sim, sim. Já, só, ó, né? Isso é uma história do defetido. Então, volta. E 59... Já? Mas não quer abrir? Não quer abrir? Não quer abrir por quê? Ai, eu já li sobre esse calendário. 62. A 62... Oi! O que é, meu amor? Já tem livro, não? Vou abrir para vocês. Espera aí, deixa eu botar a página aqui. Oi! Fala, minha linda! Eu já fiz a 69, pode ver. Fala, meu amor. Não, hã? Eu acho que é a 69 do filme. Do filme, já fiz. Quer postar? Gente, olha só. Páginas 70, vamos ver. Lembra-se do filme? Desse filme que eu mostro? Já fui na internet e no meu livro. Meu livro está muito escuro, não dá para ver direito. A internet aqui ligado, direto aqui, na Auleone, que dá para ver melhor? Dá uma olhadinha para mim, é? Vê se, olha só, se tiver preenchido, é porque eu já fiz, tá? Tá preenchido. Já fez? Não fez? Tá preenchido. Não. Só tá preenchido o que eu já fiz. Olha só. Precisação, João. Ó. João, olha só. Falta entrar aqui, não. Eu preenchi. Peraí. É sobre os calendários, Gregorio. Não, peraí. É sobre o filme. Gente, a Vitória me dá um tempo agora. Sete minutos depois da meia-noite, já fizemos a leitura desse texto. Eu quero saber o seguinte, Rebeca, Ana Bárbara, a questão um, nós respondemos aqui no livro. A questão dois, o trama do filme Gira em Tuna, no Garoto, que está amado, se põe. Quais são os principais problemas enfrentados pelo garoto? Vê se eu já fiz essa questão. Já. A gente já fez essa página toda. Já fizemos a página toda? É porque o meu, quando eu mudei para a outra questão, saiu. A resposta. Então, olha só. Regina, eu acho que a gente foi até o número nove da 72. Vamos ver se é. Sete e dois. Aqui não pode tocar em nada. Tudo é. Sete e dois. Vamos lá. A resenha é sete e dois. E eu já fiz. Está preenchido? Então, olha só, João. Sete e dois. Está preenchido. Até sete e dois, para não ser. Agora, você vê. A sete e três também já está preenchido. Está preenchido. Se tiver preenchido, eu já fiz. Está tudo preenchido. Está tudo preenchido, João. A oito. A oito eu parei. A oito eu não fiz. Está escrito aqui, olha. Aula 22 do nove. A oito está em branco. Vamos preencher a oito? Depois, eu passei a sete e dois. Até a sete e quatro, para casa. Vamos lá. Vamos fazer oito. Depois, nós vamos para o três. Estamos atrasados com esse livro, hein? Vamos ter que fazer. Vamos ter que entrar ainda no três, que é crônica. Não fizemos ainda. Vamos fazer oito para casa, hein? Valendo nota para a sete e quatro, para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Página oito. A oito. A oito da sete e um. Não é isso, João? Oito da sete e um. Que argumentos o resenhista usa para justificar o monstro como o aspecto mais marcante do filme? E é mesmo, tá? Se o monstro é a peça-chave do filme, então... Professora, compartilha a tela. Não compartilhei, não? Não. Vamos lá. Gente, mas eu botei para compartilhar. Eu não falei a tela inteira. E não, o quê? E não, o quê? Ah, só. Estou compartilhando. Vamos ver se vai sair. Estou pensativo. Estou vendo? É surreal, não é? É surreal, não é? Bom, vamos diminuir a letra aqui. Vou diminuir a letra, está muito grande. Deixa eu diminuir, senão vai dar para escrever, não é? Muita coisa, mas... Oh, Rebeca. Renan. Renan trocou de lugar. Emili, mas olha só. Você esqueceu o seu livro, mas você tem caderno. E o livro também. E o livro está postado aqui. Então, mocinha, pega, por favor. Ah, então também vou esquecer. Vou levar o seu livro para casa, vou esquecer? Então, eu vou dizer assim, também não vou dar aula, não. Não tem livro. Gente, eu estou postando o livro aqui, para quem não trouxe o livro. Por favor, peguei um caderno. Nem existe um caderno emprestado de matemática. Tirar uma, duas folhinhas. Depois, cheguei em casa, só colar no caderno. Ou colar no livro, ou grampear. Bom, vamos à questão oi. O resenhista... Ai, eu não quero passar a aula. Vamos lá, é? Vamos lá, é? E aí, eu não quero passar a aula. 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 Gente, olha só. Preenchendo. Porque nós estamos atrasados com esse livrinho aqui. Fui. Olha só. Essa aí é a velha dessa, né? É, já falou. Aí, ele vai dizer outra coisa para poder não dizer que você errou. Essa é velha, João. Muito velha. Faça nas sete e dois. Completou, Júlia? Completou, Vitória? Ou você passa depois do livro, ou então você pode colar. Vai numa folhinha sem que não tenha nada atrás. Você bota no caderno de redação, então fala no livro de redação. Bom, páginas sete e dois. João, faz de muito tempo, você fica com o livro todo em branco. Ó, e as páginas que você não fez, já foram preenchidas em sala. Como? Fez assim, ó. E o livro apareceu preenchido? Aqui, é o livro dele. Renan, por favor. Faz assim, Renan. A outra. Você está pintando a unha? Renan, mas assim, levantou, porque a gente tem que pintar a unha toda de branco. A gente estava botando a unha cocheça. Por cima. Eu vi, não sou certa? Aqui, ele levantando a unha cocheça. Eu falei, Renan, você está pintando a unha na minha aula. Botando a unha cocheça na minha aula. E quem é a unha? De quem é a menina que te prestou as unha cocheças? Ele fez assim, parecia as unhas todas pintadas de... E aí, de peito, é branca, minha. De vocês, eu espero que... Vamos lá. Posso mudar, né? Página 72. Nossa é 74. Vamos lá. Agora vamos reunir. Vamos juntar os elementos para preencher? Um filme de que você gosta muito. Coloca o nome de um filme que vocês gostam, mãe. Um filme que eu gosto? Coloca o nome do filme. Bota trilha sonora. Diretor do filme. Mas tem, sim. A maioria dos filmes tem uma trilha sonora que marca muito. Não. Você não sabe e não bota, mas que todos os filmes têm uma trilha sonora, eu tenho. Alguém fez para que eu possa preencher aqui? A pessoa de casa? E aí, Júlia, fez? Eu tinha feito, mas para você na aula passada. Foi, mas eu anotei. Cheguei a anotar? Não anotei. Mas eu acho que eu botei em algum lugar o que você fez. Não foi nessa questão. Não foi nessa questão. Em nove, não. Não foi em nove, não. Acho que você fez em ouro. Não foi essa. Eu fiz sobre o desempenho dos atores. Mas acho que foi na BRB, não? Não. Está pronto o teu livro aí? Está. Quer que eu leia? Espera, vou botar tudo de novo aqui. Agora vai gravar. Não é possível não ter gravado. Era para ter gravado. Não gravou, porque se você preenche, grava. Então, vamos lá. Fotografia e animação. Não tem. N. Oi. Fotografia e animação não tem. Não, eu falei sobre o desempenho dos atores. É para escolher um desses tópicos. Depois, selecione um aspecto, você guia. Produzir, produzir um comentário. Reúna com os colegas, escolha um filme. Porque você goste muito. Depois, selecione um dos aspectos. Você tem que botar sobre o filme e depois selecionar um. Você falou sobre o desempenho dos atores. Vai. Vamos botar o desempenho dos atores. O que você vai falar para mim? O desempenho dos atores em Enola Holmes foi ótimo. Mesmo tendo 17 anos, Millie Bobby Brown, que interpretou a protagonista, foi muito bem, como sempre. Lewis Patrick, com 18 anos, interpretou o Tewksbury e teve um ótimo desempenho. Todos os atores deram o máximo de si e é possível sentir o sentimento que cada cena passa através deles. Olha só, a colega falou do desempenho dos atores do filme, pode ser do livro do filme, que ela leu. A Rebeca me dá um tempinho do filme, ela leu simplesmente aqui, foi a resenha, sete minutos depois de meia-noite. Não foi esse que você pegou e deu o desempenho dos atores? Desse? É. Não, foi o texto que nós fizemos a leitura para fazer resenha. Essa resenha que eu fiz foi sobre o filme. E ela falou sobre o filme, que está na nossa página, meia-oito, meia-sete e meia-oito. Não, eu não falei sobre esse do livro, não, falei sobre outro. Foi qual o filme que você falou? Enola Holmes. Mas eu não posso pegar qualquer filme. Acho que eu falei isso para você no dia. Eu não posso pegar qualquer filme, senão você vai ter que descrever o filme no dia que você pegou. Esse aí é só você que viu, não é? No caso do livro, se viu. Filme, viu. Então, não vai ter outro. Aqui nós estamos falando do filme do monstro. Aspecto marcante, que leva sete-um e leva sete-dois. Então, você coloca bem grande em cima o nome do filme que você está respondendo a nós. Você não está respondendo de acordo com o livro. Você está respondendo de acordo com o que o livro passou. João? Obrigada. Agora. O que você está ouvindo? Oi? Eu trouxe o que eu vou comprar na agenda. Na agenda? Cadê o caderno? Eu vou colocar as cores. Hã? Eu vou colocar as cores. Eu vou colocar o caderno. Eu vou colocar o caderno. Eu vou colocar o caderno. E a gente tem que ir na redação. Tem. Não foi nem usado. Só tem duas coisas que vir na redação. Não, eu também. É português. Você dividiu português em redação. E quer nem a parte de redação. São. Eu só posso bater. E o que você fez de redação que você não foi nem usado? Está usando o livro. Estou ouvindo. Eu também. Eu também. Eu sou de redação. Eu sou de redação. E a foda de redação também. Acabou. Gente, olha só. A gente teria que assistir um pedacinho desse filme. Que tem no livro. Para se responder a essa questão na hora. E se você botar qualquer filme, como eu posso chegar aqui, botar qualquer um. Eu vou colocar qualquer filme aqui. Eu posso pegar esses filmes que passam na televisão, que eu ou estou. Ou então, obra literária que eu li. Se tornou filmes. Viraram filmes. Posso colocar aqui. Mas a gente tem que falar desse filme que vai no livro. Você pode, então, o título do filme que você viu. A questão 9. Não é o filme que nós estamos trabalhando. E sim, é o filme que você assistiu. Entendeu? Então, você coloca... Tá, entendi. Já pode explicar. Já vem sobre o filme. E o que você fez de ver dos atores, está ótimo. Mas você fez do filme que você assistiu. E esse aí, eu não assisti. Nem há, nem vir, nem ser. Alguns podem ter até assistido. Mas nem todo mundo... Então, coloca para mim. Tenho que responder sobre o filme que a gente está trabalhando, tá? Olha só. Vou deixar essa. E vou partir para a 10. Já fiz, está vendo? Eu fiz a 10. Olha só. A página 7 e 2. Eu deixei essa aqui em branco. para que vocês pudessem assistir o filme e um pedacinho em casa. Não, a 9. Eu deixei para vocês assistirem o pedacinho no YouTube do filme. Olha aqui, olha. A 10. Olha aqui a 10. Vou subir só para você copiar. Espera aí. Eu fiz a 10 e fiz A e B. Você está preenchido? Que fio? Ficou vitória? Homem. Tá? Isso. Então, você está com uma... Ela falou assim, Vitória, eu estou com uma dor de cabeça. Mas a dor de cabeça dela é engraçada, né? Ela está começando, ela está dispersa, ela está... E está com duas cabeças? Não é estando vazio, não? Ela está em fase de crescimento. Cresce, sim. Vem, vim, vim. Sim. Faz ginástica? Ah, leva alguma coisa? Não. Então, você vai ser 21. Para frente? Vamos de novo? É engraçado que, ó... Eu clico e bato. Ah, Luiz, olha. Você só perde, só atrofia, não vai crescer mais se você fizer uma natação. Então, exercício físico. Mas meu filho mesmo fazendo natação, você cresceu. E é mais assim, ginástica, musculação. Acho que vale a não, nem natação. É mais musculação, cabeça, coisa que nós dizemos na academia. Isso aí você não cresce, você atrofia, mas nadar é a musculação. É nadar, nadar, balé, balé pode, entendeu? Mas musculação para jovens. E você vê que aquela menina da ginástica que ganhou medalha, ela não cresce mais. Ela começou a fazer muito exercício muito cedo. Ela não cresce, você vê que a idade que ela está não cresce. E atrofia, segura, não cresce mais. Então, quanta balé você consegue manter, natação, mas a musculação, a atrofia. Mas se você for a musculação, você não cresce mais. Dependendo do tempo que você fizer, não. Mas o médico era para ter falado isso para você. Bom, vamos lá. Já, Gabriel. Sabia não, Jó? Mas é assim, Júlia. Vai vestir direitinho, Júlia. Se você pega no pesado na academia, não vai. Quem? Quem? Júlia? Eu estou entendendo. Ela vai dizer que o Júlia está mandando uma curta, entendeu? Mas ela não vai adianta se ela continuar. A musculação é pequena? Descortizando. Recomendação médica? Mas dependendo da realidade, o que o médico indicou para você, tem que ver isso? Porque meu filho sempre tem problema de alergia, mas indicou natação. Não musculação pesada. Não academia, tipo coisas... Renatação, balé, matando, assistindo, tudo bem. Mas pegar peso, engométrica para criança, que ainda está em desenvolvimento, quando chega a uma certa idade, não cresce mais. Pois é. Bom, isso é através de muitas leituras que eu fiz sobre isso. Vamos lá. Agora, existem novas técnicas. Progresso em tudo, né? Cientistas provam tudo. Vamos lá. Oi, saúde de novo, João. João. Bom, vamos lá. Ô, Gabriel, já? Então, vamos à página seguinte, que eu também fiz, né? Página, vamos ver, 73, 75. É a página 73, no livro de vocês, não mandei para casa. Não fiz, não fiz, não fiz, não fiz. Não fiz, não fiz. Fiz? Ô, já fiz também, João. Olha só. Página 73. A e B, foram feitas. Gente, vocês não corrigiram? Estavam em casa? Estavam? Estavam com o celular? Estavam com o celular? Estavam com o celular? Desculpa. Pensei com o celular. Olha só, Júlia. Na 773, eu fiz a questão, a questão 11 e 12. Vê pra... Porque, olha só, eu já fiz e tem alunos aqui que nem copiaram. Nem fizeram e não se interessaram. Entendeu o livro? Deixei em casa. Está copiando? Pessoal de casa, vocês já preencheram? Não precisa preencher de novo. Está preenchido, João? Não, faz no caderno, no outro caderno, matemática. Seja no caderno, a gente precisa ir na mochila. Eu quero saber só se é a 13. Se é a 13 já é preenchida, é porque eu já fiz também. Os que não estão preenchidas, é porque eu não fiz. Foi interessante, porque eu sei que quando eu boto no livro, no 8.2, aparece preenchido. Eu falei, você tem que apagar, tem que fazer junto com eles. Mas, dessa vez, ainda bem. O livro está aparecendo para eles, sempre está preenchido. E o de vocês está preenchido até onde eu parei. Quem me lê? Esse livro está aí? Então, vê a 13 para mim, por favor. 13 na página 7, 3. Dá para ver se está preenchido. Deu. O livro está aí. O livro está aí. E a 3, 2. E a 4, 2. E a 4, 3. E a 2, 3. E a 6. 0. 1, 2. E a 4. E a 6. Pessoal de casa, por sua vez o monstro é uma atração à parte. Missões edificantes, ainda que duras. Ótimos defeitos visuais e a voz imponente de Liena Nenzo. Busca implacável, agressivo, mas solidário. Sábio, mas assustador. A voz de Liena e os olhos expressivos fazem da personagem que o longa tem mais marcante. Quer dizer, é uma história. Quando ele vota de longa, tem mais marcante uma longa metade, um filme. Então, eu estou pedindo a classe dos termos. E agora, foi feito na aula passada. Quantos copos de água você bebe lá no bebedouro? Aí, traz um cheiro para a sala. Vazio, pão? Verdade. Ela não pode perguntar para o senhor. Aí, se ele vem bebendo a sua água no meio do caminho, olha o perigo. Se ele pega, se ele está com o vírus, mesmo sendo acitomático, tomou uma dose só, passa para você. Vamos lá. Vocês sabem que é perigoso, não sabe? Passar um copo para o outro, um bebe e o outro bebe. Você é racista? Você é racista? Eu não sou velha. Eu não sou velha. Eu falei, como que você pode? Eu sou velha. Você não gosta de branco, não? Não, não duvido nada. Nesse país tem de tudo. Renan, mas é engraçado, né, Renan? E eu gosto de você. Engraçado. E eu gosto de Renan. É, deixa eu ver a 13. Calma, eu não dei o sinal para vocês ainda não. Olha só. 12 foi feito. E 13 foi feito também. 13 foi feito. Então, vai ficar para casa. Calma, não. Vou deixar para casa. Eu estou atrasada com esse livro? Estou atrasada, gente. Vou deixar para casa, até a página 7, 8. Marca para mim. Dá 7, 4. 7, 4 não tem... Só para marcar com o X. 7, 5 não tem nada. 7, 6. 7, 7. E 7, 8. Para que a gente possa ainda entrar no módulo 3. Olha como é que eu estou atrasada. Depois eu ainda tenho que entrar no 3 para chegar no 4. Eu estou atrasada. Tem a matéria toda, que o outro livro também tem. Falei sobre resenha. Já falei sobre crônica. Vamos lá. Na próxima aula, quarta-feira, vai mais livro, tá? Vai valer nota. Pode confiar. Porque na própria língua... Olha só, ainda não deu sinal. Podem sentar. Pode sentar. É o mandarim? É o meu que eu criou. Ah, você que criou. E porém que essas letras vão entrar para todo mundo? A gente está aqui. 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 O senhor Limar? A gente está aqui. É isso que ele tem. É isso que ele tem. Hã? Não? Nem isso isso. Renan. Nem não é suíça. Nem suíça. Júlia. Júlia. Tem um sinal para cá? Regina, pra casa é até a página 78? É Olha só Não Agora sim Vocês podem Vou fazer a gente falar João, viu até onde eu fiz? Três eu já tinha feito Gente, ó Beijo no coração de vocês Tchau, Regina Anotaram a página pra fazer pra casa Hein, Asmi? Sim Anotei Anotei Ó, só quero ver que tem página desse livro valendo nota Já pro quarto do mês Você vai fazer um trabalho Tchau, Regina Tchau, minha amiga, até a quarta Olha só E você Vou pegar a baritoninha, né? A baritoninha Hein? Oi, a chuva Tô orgulhosa